Muito bem, nós estamos aqui na fábrica de barcos Beira Rio, aqui no município de 1º de Maio, mais previamente localizado em Ibiacim, conversar aqui com o João. O João é aquele cara que quando você ligar querendo o seu barco, é ele que vai atender e vai proporcionar para você, meu amigo, momentos inesquecíveis em sua pescaria. Por quê? Porque o Barcos Beira Rio faz o barco do jeito que você quiser. Com isso, João, conta para a gente a história aqui do Beira Rio, conta para a gente desde quando começou até agora para a gente saber que essa daqui é uma empresa tradicionalíssima e que vem de longa nada. Com certeza. Obrigado, Doutor Lá, mais uma vez pela presença. Obrigado a você, amigo pescador também, que acompanha a Beira Rio nas redes sociais também. A Beira Rio, hoje nós estamos com quase 15 anos no mercado. Desde 2008 a fábrica, cada vez um crescimento maior. E hoje a gente está trazendo alguns barcos modificados. Lanches de alumínio também, que é uma novidade que a gente queria já trazer há muito tempo. Legal. Nós estamos conseguindo trazer hoje também para a Beira Rio e cada vez mais tentando melhorar para agradar você, nosso amigo pescador. E o pessoal que quiser, por exemplo, tem pessoas que gostam de pescar com um, uma pessoa, né? Eu quero pescar só para a minha esposa. Então, para não ter que levar a sogra, o cara faz um barco só de dois lugares. O cunhado, o mala, aquele negócio todo. Então, conta para a gente, o barco de Beira Rio, ele faz modelos do jeito que o cliente quer ou não? Já tem pré-prontos ou é nos dois meses? A gente consegue fazer, na verdade, do jeito que o cliente quiser. Claro que a gente já tem os nossos modelos tradicionais. Marcos a partir aí de 3,5 metros, como você disse, com a capacidade de até duas pessoas. 4,20 metros, capacidade para três pessoas. Temos os 5 metros também, que já sofre um pouco para quatro pessoas. 5,5 metros, 6 metros, já com capacidade para até seis pessoas. Então, esses são os modelos tradicionais. Mas aí a modificação a gente consegue fazer de acordo com o cliente quiser. Então, caso você queira fazer, por exemplo, hoje, muito pessoal gosta de fazer um baú de caixa seca lá na plataforma da frente. Já ajuda também para pescão por punarém, entendeu? Pessoal que gosta de pescão por punarém na plataforma, já dá uma estendida também. Fazemos caixa térmica, poupa fechada, reforçamos para motor maiores. A gente sabe que tem pessoal que gosta de fazer a pesca com motor maior também, principalmente para a área de competição. Então, a gente faz um reforço bem legal nos barcos nossos tradicionais. Então, modificando a questão de largura, a questão de comprimento, a gente faz mesmo de acordo com o que a gente quiser. Reforço, chapas mais grossas. Então, hoje, a Bira Rio, a gente tem esse diferencial, graças a Deus. É o cliente que manda. É o cliente que manda aqui e faz realmente do jeito que quiser. Muito bem. Além da fabricação de barcos, por exemplo, a pessoa tem um barco, ela precisa dar uma reforma no barco, está com alguma coisa apurada, ou quer dar uma estilizada no seu barco e já tem aí na granagem, né? Tem como fazer esse tipo de trabalho também? Vocês também proporcionam ao pescador esse tipo de serviço? Claro, com certeza. A Bira Rio, hoje, a gente trabalha com tipos variados de reforma e reforma, em geral mesmo, tá pessoal? Tanto em questão de vazamento, quanto em modificação e, como você disse, em realizamento do barco. Então, a gente consegue fazer desde a parte de remendos, debatimentos de casco, troca de casco, se precisar, a gente faz também. Troca de lateral, reforma, em geral mesmo, tá bom? Então, se quiser, às vezes o cliente tem um barco um pouco mais antigo, que não tem tanto travamento, quer dar uma reforçada a mais, a gente consegue fazer esse tipo de serviço. E o melhor, viu, Manu, a gente atende qualquer barco. Então, não precisa ser um barco especialmente da Bira Rio, pra gente poder mexer e modificar. Se você quiser também, tem o pessoal que tem lancha, né, e geralmente fica... As rotonas, as coisas grandes. A gente consegue fazer, só não conseguimos fazer de lancha de fibra, mas parte de lancha de alumínio a gente consegue fazer. A famosa lancha dos cabeças brancas. Então, além de barcos também, vocês também fazem reforma de lancha, sendo de alumínio. Tudo, tudo, tudo. Qualquer tipo. A parte estrutural, vazamento, né, a gente sabe que hoje o cliente de lancha é um pouco mais exigente, né, que é um serviço um pouco mais limpo, um serviço... Não que o pessoal do barco não tenha, mas de lancha a gente consegue fazer realmente um trabalho espetacular em questão de travamento. Depois, a remontagem, que é o principal, a gente tem que fazer de acordo com como era, né. Então, em parte, modificação de lancha, a gente também é especializado. Por exemplo, se o dono da lancha, ele tem uma lancha, mas ele queria colocar algum acessório específico ou, de repente, um tal, qualquer coisa. Porque cada pessoa tem o seu gosto, né, e o seu... Ah, eu comprei essa lancha aqui, mas, rapaz, é... Falta isso, falta aquilo, falta aqui no outro. E esse tipo de trabalho, assim, de remontagem de acessórios, vocês também fazem? Com certeza. A parte estrutural, elétrica também, a gente tem... Olha, interseisado. O mecânico terceirizado que faz parte elétrica pra gente também. Então, tudo que precisar, realmente, modificação da lancha, parte interna, parte estrutural, parte de acessórios, a gente faz em geral. Tanto pra lancha quanto pro barco. Às vezes, o cliente tem um barco ou uma lancha e quer fazer a crescita de um banco estofado, a gente tem representação de bancos também, capota, tudo. Tudo que precisar, a gente tem... Eles engatam pra colocar barra. Engatam de barra, esporta-cópio, suporte de guarda-sol, juros de tapete TVA. Às vezes, tá com o barco, o tapete tá esparelando, quer fazer a troca pelo novo, a gente consegue também. Então, reforma em geral, pessoal, que vocês precisarem de barco, de alumínio e lancha, a gente faz aqui pra vocês, na verdade. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Tá aí, pra você que gosta de pescar, de repente quer colocar vários acessórios em seu barco ou na sua lancha, a melhor opção é aqui na beira rio. Beleza? Faça o contato com o pessoal que quiser acessar ou entra em contato também pelo fone WhatsApp. Com certeza. Nosso WhatsApp hoje é um telefone 43 996-9397-03. Fala diretamente comigo no WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, toda parte de atendimento. Às vezes você precisa também regularizar a documentação. Verdade. Ah, esqueci um detalhe importante. Carretinha. Carretinha também pra barco. A gente tem carreta a partir de barco de 5 metros. Legal. Então, às vezes é que tem um barquinho um pouco menor, mas a gente consegue encaixar pra poder fazer. Então, a gente tem carretinho de 5 e de 6 metros aqui à disposição, tanto pra barco quanto pra lancha também, que pra lancha tem que ser um pouco mais reforçado. Então, a gente tem algumas variadas pro cliente. Tá certo. João, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Sucesso na empresa, meu amigo. Com certeza. Eu me agradeço muito. Muito obrigado a vocês aí que estão assistindo o Mando Bar. E todo o pessoal de 1º de Maio, toda a região, pode estar convidado a vir aqui na Beira-Rio. Rodovia PR 437, distinto de Ibiacias, margens da rodovia. A gente tá aqui prontinho pra atender vocês. Muito bem, tá aí. Mais uma entrevista. Uma empresa de sucesso em destaque pra você no TV Polidema Notícias. A notícia chega pra você em primeira mão. A notícia chega pra você no TV Polidema Notícias.